Queria começar aqui, seu presidente, me associando a todas as dicações dos colegas vereadores, dicações essas melhores, todas melhores do que a outra, como também lá no Oida Águas dos Facundos também fizemos um posto profundo lá de recurso próprio, graças a Deus, logo, logo estaremos instalando lá a água para ir para aquelas comunidades. Também queria me associar também aqui o colega vereador Ito Belém, essas dicações também da segurança, onde vem câmaras, né, Ito, na nossa cidade, efetivo e vários outros detalhes que a gente vai falar aqui também. Também queria me associar ao vereador Genês Mororó, seus projetos aí, sobre o cemitério. E hoje a maioria dos projetos aqui nessa casa foi falando de segurança. Também vim aqui falar também da segurança, que a gente se unir, que pedir aqui a união de todos os colegas vereadores, viu, presidente, fizer um requerimento para que a gente leve para o secretário de segurança, que a gente consiga aqui na nossa cidade ser agraciada com quartel da Polícia Militar, porque o IPU, a demanda já é maior. É, aí o efetivo de policiais daqui são pouco, quero aqui parabenizar aqui o trabalho da Polícia Militar, quero parabenizar o trabalho da Polícia Militar na nossa cidade, vem fazendo o que pode fazer na nossa segurança, mas infelizmente, vereador Azaria, é pouco policial para demanda na nossa cidade. E o IPU já merece muitos anos, já há um quartel aqui, um pilotão, que já tem mais, um pilotão vem mais de 20 policiais, que para dar mais segurança na nossa cidade. Hoje em dia, um cidadão não pode estar mais sentado numa praça, conversando, porque é assaltado, é levado seu celular, na calçada da sua casa, numa porta da igreja, como aconteceu com a esposa do Marco Crispim, a Valdira, ia entrando na igreja e foi tomado o celular dela. Aí, o que nós temos que fazer aqui, a briga aqui é de todos nós, é dos vereadores, vamos se unir, vamos atrás, eu sei que a segurança é do Estado, quem tem que chegar junto, eu sei que é o Estado, não é o prefeito municipal, mas nós temos que se unir aqui, prefeitura, vereador, sociedade, todo mundo junto, para trazer mais segurança para a nossa cidade. E juntos nós fazemos força e vamos atrás do nosso direito, porque é dever do Estado dar segurança aos cidadãos, porque nós pagamos nossos impostos. queria que cada vereador pudesse assinar esse requerimento e a gente levar até o secretário de segurança, pedindo, solicitando as indicações desse quartel aqui para a nossa cidade, porque é necessitado rapidamente mais reforço para cá. Eu sei que quando a gente pede, passa aqui dois, três dias policiais aqui, mas vão-se embora e continua a mesma forma. Que também precisa de equipamento, como os motos aqui dentro, policiais mais equipados, como o meu vereador Ito Belém falou nas suas indicações. Isso aí já vimos aqui batendo, já pedindo aqui. Com certeza, uma moto ou duas aqui é o ideal aqui na nossa cidade e evita muito mais acontecer esses roubos que estão acontecendo aí nas calçadas, nas praças. E também entrar com indicação e levando postos de policiamento, o vereador Ito Belém, como o distrito do Abílio Martim, como o distrito da Vase do Giló, que antigamente, quando Milton Pereira era prefeito, tinha um na Vase do Giló. E lá para cá foi isso acabar. E quem perde com isso aí é a população, o povo daquela comunidade, que vive assustado. Que daqui que você é assaltado, alguma coisa acontece lá no distrito, quando o policial sai do Ipú para ir para lá, deixa o Ipú também desfalcado, e fica uma coisa sem saber o que é que faça. Quero aqui mais uma vez agradecer os policiais da nossa cidade, mas quanto não houver um aumento de policiamento aqui para dar reforço aqui e seja pernamente na nossa cidade, e vai ficar continuando esses roubos, o vereador, infelizmente é isso. Mas vamos se unir e vamos atrás aí os vereadores, o prefeito, a sociedade, todo mundo junto. Com certeza nós vamos ganhar essa batalha, vamos ganhar essa luta de trazer um pilotão ou um quartel para cá, para a nossa cidade, porque o Ipú já é grande, o Ipú já merece ter um quartel desse aqui, uma delegacia, como a vereadora Arlete falou, para dar mais suporte. Isso aqui a gente tem que ter se unido aqui e atrás da segurança da nossa cidade, porque só quem tem que ganhar é os cidadãos ipuenses, somos nós, pais de família, que têm suas filhas andando na rua, com o celular, e morta, como fizeram um arrastão no distrito de W. Martins, terrorismo danado lá. E isso aqui nós temos que, não pode ficar aqui só no papel, nós temos que correr atrás aqui, cada um pudendo pedir o que pode aos deputados, aos líderes maiores. E eu queria aqui o apoio de todo mundo, e pode contar com o vereador Eduardo Achimene, para o que der e vier, essa segurança aqui é o importante na nossa cidade.